Nindel Sol em segundo, Super Homem, 4 em terceiro, com Basic Magic, aberto em quarta luta pela terceira? Cruzo a faixa final. Primeiro um Varei de Best From Intimate, depois Nindel Sol, depois Basic Magic. Super Homem, até bando, resultaram do primeiro páreo que acaba de ser disputado no hipódromo da gávea, anunciando a fascínima e vitória para quatro. Best From Intimate.